Bt é com você, vambora, na ponta dos dedos, por todo um povo. Peraí, Bt, não atira ainda não. Mão direita na bola. Calma, calma, narra ele, ala Galvão, linha, narra ala Galvão. Vem, amigos, vem, amigos da Rede Globo. Tem propaganda agora, gamers, tem propaganda na Globo, no intervalo do Brasileirão com meu amigo, Cláudio Machado, agora, vambora, mão direita na bola, atenção, por todo um povo Brasileiro, mão direita, lá vem ele, batiu, bateu, pra fora. Pode ir, Fernando. Foi mal, Galvão. Não, o amor não, fixe. De novo. Essa aí, essa fica? Bica. Tem que cair pra lá, né? Mas relaxa, daqui eu vou, ali, minha. É, pô, é brincadeira, já desanimou, pô. Nossa! É brincadeira, hein, garotinho. Pô.